Vou conter o jeito, que produz uma coisa no meu jeito Um efeito, nem sei explicar direito E nem preciso explicar o quê É isso mesmo, é só isso, é isso tudo, toda química Humores, nossos olhares cruzados, suados, solares Que atravessam até os mares E em qualquer momento é bom, risos sem os disfarços São os melhores, sem as máscaras de cada dia São como flores se abrindo e a gente sabe E se quer, e se mostra, e se envolve, e se dá O acaso doce, acaso mero, acaso que te traz assim pra mim Frente à frente, se eu te quero, quero tua língua em minha boca A tua boca solta no meu corpo todo Teu corpo vibra, teu corpo é vida Então que viva o corpo que é vida E vida é desejo e nunca é vulgar Um furacão passa por nós, entre nós, sobre nós Fazendo nós, desatando nós, inventando nós Modificando nós, libertando nós Sentir o corpo queimando, ardendo É bom, é doce, é molhado, é ácido É tudo ao mesmo tempo Que loucura, a gente fica enfeitiçada Prende a gada com vontade de se tocar E a gente sabe que o amor não se compra no mercado O amor não se compra no mercado O amor não se compra no mercado O amor não se compra no mercado